E aí gente tudo certinho Júnior por aqui mais um vídeo de Minecraft com vocês e hoje aqui no limite jogando com o nosso modpack do Banished Hash Survival que vocês tanto gostam. Gente, fala a verdade, eu ainda estou olhando para aquele ruim, vocês curtiram né? Lembrando gente, se vocês estão curtindo a série, não esqueçam de já deixar aquele like, isso ajuda muito o nosso canal. Se está chegando agora no canal e não é inscrito, inscrevam-se. E se já é inscrito e não ativou as notificações, gente, o que vocês estão esperando? Clica lá naquele sininho, bota lá para receber notificação que o YouTube está bem bugado e nem sempre avisa. Tá, tá certo que às vezes não avisa nem que tem o sininho, pelo menos já funciona um pouquinho melhor. Então vamos clicar lá no sininho, vamos ativar a notificação e vamos se divertir junto por aqui. Bom, episódio passado, a gente trabalhou um pouquinho com o mod do Better With Mods, que é um mod baseado em cima do antigo Better With Wolves e a gente fez aquele moinho de vento, tá? Ele é muito legal, ele é demorado para fazer, é um saco ficar fazendo isso aqui. E eu tive que fazer mais um monte dessas cordas desgraçadas aqui para fazer o próximo item para vocês, mas existe um jeito de automatizar um pouquinho isso. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Existe outra forma de gerar energia sem ser pelo vento, que é pela água, que é muito interessante, é muito interessante mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Ney e a gente tem aqui a roda de água, a Waterwell. Ela é feita com oito Wood Blake. O Wood Blake, eu mostrei para vocês no episódio passado, é feito com as madeiras cortadas na vertical e slime. Madeira na vertical a gente consegue com a serra, que eu fiz lá no episódio passado. Então, eu já deixei separadinho aqui tudo que a gente vai precisar. Nós vamos fazer oito desses carinhas aqui e a gente vai fazer a nossa roda d'água. Beleza. Ah! Deixa eu fazer uma coisinha antes que eu me esqueça. Que dê? Que dê? Tá aqui. Vem pra cá. Lobinho. Vermelhinho. Olha só. Tu vai se chamar Pomodoro. Ó, dica de vocês, quem conhece o Pomodoro, quem conhece o Pomodoro, fala aí, quem não conhece o Pomodoro, é o cachorrinho da nossa amiga Maleiana. E eu olhei isso aqui vermelhinho, parece ketchup e eu vi que vocês falaram também e eu digo, ah, tá aí, é uma forma de homenagear a nossa querida loira noob. E então, tá aqui Pomodoro, faz parte aqui do nosso mapa. E daqui a pouquinho vai ficar de noite e a gente vai ter que dormir. Tá, tu fez a roda d'água. E aí, como é que ela funciona? Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. Ela funciona com água. Sério, Júnior? É, por isso chama-se roda d'água. Tá, mas não é só isso. A gente precisa fazer outras coisas também. Ah, eu, 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 ó. E colchão? Fala a verdade. Tá muito bonito. A gente fez a roda d'água, mas a gente tem que fazer algumas coisas pra trabalhar. Episódio passado eu mostrei pra vocês como a gente vai fazer o, o, o axo, que é o nosso, como é que eu vou dizer? O nosso eixo, tá? Eixo motriz, acho que eu posso chamar assim. E temos que fazer a nossa engrenagem, a caixa de engrenagem, o gearbox. Aqui eu preciso de corda, então isso aqui demorou um tempão pra mim fazer. Então eu fiz aqui 60. Com essa 60 eu consigo fazer 10, que usa 6 cada um. Vamos já fazer 10 aqui, de boa. E eu vou fazer também aqui 10, não. É, 10. 10 tá bom. Pronto. Eu acho que com 10 eu consigo fazer o que eu quero. E eu tô pensando aqui... Tá chovendo? Tá chovendo ou tá nevando? Sei lá, vamos dormir antes que venha a mob. Tem coisinha no meu radar. Eu não quero que ninguém venha me incomodar aqui. Eu tava pensando assim, eu vou dar de 1, 2, 3, 4. Eu vou precisar de 4 engrenagens, tá? Eu tenho que fazer 4, 16 desse carinha aqui. É, vai muita coisa. Vai muita coisa. Então 16 são 8. Mais ou menos. Eu tinha deixado separado aqui. Claro que vai faltar coisa, tá? Como sempre. Mas aqui eu faço 16. E eu vou ter que cortar mais madeira pra poder fazer isso aqui. Eu tenho que... Eu já andei fazendo os trocinhos. Deixa eu pegar a madeira. Eu tenho que cortar lá em cima mais. Tá, pera aí. Plank. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu deixo um desse aqui. E eu faço 4 gearbox. Beleza. Tá. Acho que com isso a gente já pode começar a brincar. Vamos lá então. Porque eu tenho que ver... Eu vou precisar de terra. Ah, posso fazer de madeira. Madeira vai ficar bonitinho. Madeira vai ficar bonitinho. A gente tem que ter uma área de 5 por 5. E a gente tem que ter água corrente. Se eu botar aqui. 1, 2. 1, 2. Aqui. Ahn... Aqui. 2, 3. Vai correr água pra cá. Tá. Eu vou ter água corrente. Vem aqui. E eu tenho que colocar isso aqui. Aqui. Pimba. Tá. Então assim, ó. Vamos pensar. Pra isso aqui funcionar, eu vou ter que colocar um troço desses e um troço desse. Então, vem um eixo aqui. E a gente vai colocar a nossa roda d'água aqui. Uou! Gente, que coisa linda. Muito legal. Fala a verdade. Esse mod é show. Muito. Cara, eu gosto muito dele. Eu não conhecia. Tá. Eu conheci agora. Quem usa aparelho, ó, babado. Eu tenho pá pra quê? Pra usar. Ahn... Tu vem pra cá. Ahn... Tu vem pra cá. Tu vem pra cá. Venha pra cá todos vocês. Tá. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho que colocar um eixo aqui. Ou eu posso... Não. Eu tenho que colocar um eixo aqui. Ahn... Aqui eu tenho que colocar a nossa gearbox. Mas pra isso... Vamos fazer o seguinte. Lembrando... A gearbox tem que ser colocada com o buraco pra cá. Se eu botar ela assim, não funciona. Porque o eixo tem que entrar nesse buraco. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma engembração. Vamos colocar um bloco desse. Que esse bloco para no ar. Eu venho aqui. Quebramos a nossa gearbox. E eu coloco ela aqui. Pronto. Tá saindo fumacinha aqui em cima. Vocês estão vendo, né? Eu já posso aproveitar... Vamos cortar isso aqui. Venho pra cá. Já posso tirar isso aqui também. Porque assim... Ah, não, Júnior. Isso aqui é ali. Eu queria só tirar isso aqui e acabou indo. Então, tu vem. Sai. Tu vem. E eu não vou conseguir pular aqui, né? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ainda bem que não tem aquele modzinho. Lá da série do Moacwitchers. Que fica saindo slime daqui. Então, aqui tem... No momento que... Isso aqui tá saindo fumacinha. Ele tá funcionando. Se eu botar um desse aqui, ele vai rodar. Então, se eu botar um outro aqui, vai entrar aqui e vai sair fumacinha daqui. Então, esse aqui vai rodar. E assim que funciona. Então, em base dessas informações, a gente vai colocar mais um desses aqui. Pra girar aqui. E eu vou colocar mais um aqui. Vamos colocar os dois. Porque vai ser interessante. Então, tu fica aqui. Então, tu eu coloco lá. Vai girar lá. Vai girar aqui. Vai girar aqui. Pronto. Estamos aqui automatizados. Tá. Eu consigo colocar um... Aqui. Não. É. Tem que ser... Tá. Mas tudo bem. Não. Priemos cânico. Toque suave. Grama. Toque suave. Grama. Não veio um. Tu vem pra cá. Que aí tu para. Tu vem pra cá. Tu para. Fica bonitaço. Tá. Por que isso, gente? Porque assim, ó. No episódio passado, a gente fez aquele moinho de vento. A gente tem dois principais itens pra gente começar a brincar. Que é o millstone, que é o nosso moinho. E a serra elétrica, tá? Que está aqui. A sol. A serra elétrica, ela aceita energia vindo de qualquer lugar. O moinho, não. Deixa eu tirar um pouquinho das ramps daqui. Então, tu, eu quebro. Tu, eu quebro. Vamos subir lá. Porque assim, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Até porque eu preciso pegar aquela serra de lá. Pelo menos por enquanto. Vamos deixar tudo juntinho. Aqui, pra não me bater. Tira a serra. Ah, olha só. Se eu colocar o moinho aqui. Ele não funciona. Ó. Não tá saindo fumacinha. Ele não tá girando. Por quê? Porque moinho só aceita energia vindo de baixo. Por isso que eu fiz aquela coisa doida lá. Com aquelas... Ah, gente. Olha que bonitinho, Thaís. Imagina a gente fazer umas construções legais. E colocar tudo isso. Tá. Assim, ó. O better with mods. Ah, eu podia fazer também... Deixa eu ver uma coisa. Tu vem pra cá. Tu vem pra cá. Consigo fazer uma alavanca? O better with mods. Ele é mais primitivo. Mas existe o da engenharia. O immersive engineers. E tem essas mesmas coisas numa versão melhor. Então, acompanhem a nova série do More Creatures. Por isso que eu pretendo usar muita coisa legal integrada com as construções. Então, olha só. Se a gente colocar o nosso moinho e a serra. Agora, aqui. Vamos colocar a serra. Bota o moinho aqui. Ó. Tá saindo fumacinha. Então, ó. É só colocar ali que ele vai fazer isso sozinho pra mim. Olha que show, gente. Fala a verdade. Eu adoro essas coisas de mod. É muito legal mesmo. E aqui eu posso colocar a serra. Tá. Mas eu não quero colocar ela... Ah... É, eu posso colocar ela aqui. Aí a gente encosta aqui. É. Pode ser. Pode ser. E eu acho que... Se eu colocar uma alavanca aqui... Eu consigo parar? Consigo! Pronto! Show! Aí não fica esse barulho nos incomodando o tempo todo. Mas olha que bacana. Imagina fazer uma construçãozinha medieval. E botar uma roda d'água funcionando. Botar um moinho de vento. Fazendo um moinho de verdade. Pra moer grãos e tudo mais. E assim, ó. Esse mod do Better With Mods é muito legal. Porque tem outras coisas. O caldeirão aqui a gente consegue fazer muita coisa. Inclusive o Tanned Leather. Que é o couro curtido, vamos dizer assim. Eu posso fazer aqui no caldeirão. Colocando o Scored Leather com as cascas de árvore que a gente faz. Isso aqui eu coloco no moinho. Tá. E depois boto no caldeirão. É bem de boa. É muito tranquilo fazer. E é muito legal a gente poder conhecer e trabalhar com mods novos. Por isso que eu tô tão curioso pra poder mexer de uma vez no Immersive Engineer. Lá na outra série. Mas tá aí, gente. Eu acho que aqui deu pra mostrar bastante coisa pra vocês. A gente conseguiu sobreviver direto, sem morrer nenhuma vez aqui. Me surpreendi. Achei que eu fosse morrer. Mas deu tudo certinho. Eu sei que vocês vão dizer. Júnior, faltou fazer construção. Tu não construiu tua casa. Tu não construiu a casa dos cachorros. Pois é, gente. Eu queria poder fazer tudo isso. Mas vocês sabem. A proposta pra esse ano, como a gente falou naquele vídeo inicial de Minecraft. Que eu sei que muitos de vocês não assistiram. Era de tentar trazer séries mais curtas e mais frequentes. E a gente sabe também que construção não é todo mundo que gosta. É uma coisa que demora bastante. E é algo que não prende muitos inscritos. Como a gente tá começando a série nova do McQuiddles. Vamos deixar pra fazer as construções lá. Porque isso é muito mais fácil. Eu vejo que aqui também o pessoal já tá começando a parar de assistir. E como a gente fala. Quando acontece isso. É sinal que o pessoal tá querendo ver coisa nova. E essa é a proposta de trazer séries mais frequentes aqui pro canal. Mas eu agradeço muito todos vocês. Por todo o apoio que a gente teve nessa série. Tanto no início. Que a gente teve mais de 20 mil views no primeiro dia, gente. É muito bom. Obrigado mesmo. Hoje nós estamos com quase 30 mil views no primeiro episódio da série. E isso é muito bacana. Mas agora é hora da gente se despedir daqui. E encarar o novo desafio. Onde a gente vai ter muitas construções. Só que pra isso, claro. Que a gente sempre conta com o apoio de vocês. Bom, gente. Espero que tenham se divertido com essa série. Tenham aprendido bastante coisas novas. E aquilo que a gente fala. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar aquele like. Não esqueçam de apoiar sempre a série. De assistir os vídeos que vocês gostam. E lembrando que cada like que vocês dão. Vocês ajudam muito o nosso canal. E não esqueçam de chamar seus amigos pra cá. Pra gente poder se divertir junto. Não só nessa série. Mas em todas que estão por vir. Gente. Vamos ficar por aqui. Então se despedir de todo mundo. Mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Que assistiu essa série. Like. Favorito sempre. E até a próxima série, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.